Salve, salve rapaziadinha, então rapaziadinha, hoje eu vim aqui ensinar pra vocês como completar, né, como completar esse, aqui ó, álbum de lembrança, já tá completo aí pra vocês verem, ó, ó, você pega isso aqui, pega mil ouro e ticket, então eu vou ensinar vocês aqui rapidão, que, e também tem muita gente com dúvida de achar a Kelly na festa, né, a festa de aniversário do Free Fire, né, aí você vem aqui rapaziada, ó, você vem aqui, né, espera carregar aqui na sala, deixa eu abaixar aqui um pouco, ó, vem aqui, ó, tira uma foto com ele, pá, tira uma foto com ele, ó, ó, tira uma foto com o Álvaro, tira uma foto com o Clá, mas ele tá com a mão assim, rapaz, ele tem que tá com a mão abaixada, entendeu, aí você vem aqui, ó, com ele aqui também, ó, ele tá aqui em cima, muita gente procura ele, o Camille, ó, tira uma foto com ela, aí você atravessa isso aqui, ó, vai ter outra mulher aqui, ó, pra vocês tirarem foto, tá ligado, então a mulher que é muito difícil de achar, que é a Kelly, ela é muito difícil de achar, rapaziada, muito, então vocês vêm aqui, ó, já era, achou todo mundo, tirou a foto com todo mundo, tá ligado, aí você vem e quita, quita da partida, voltar para o lobby, pá, voltou pro lobby, dá uma esperadinha, dá uma guardadinha aí, rapaziada, dá aquela esperada antes de começar aqui, ó, pode ser qualquer personagem, tá bom, velho, ó, aí você entra de novo na sala, né, ó, entra de novo na sala, vamos ver se os personagens mudou, ó, já mudou, rapaziada, Moco, ó, também tira uma foto com a Moco aqui, ó, aqui, ó, o Klau, tira com o Andrew também, tem que tirar com ele, com ele aqui também, ó, já deu uma mudada, tá vendo, rapaziada, então vocês vão, 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 vão trocando, ó, só não muda esse personagem aqui, ó, o personagem que tá aqui dentro aqui, é a mesma sempre, ela não muda, só mudou isso daqui, entendeu, rapaziada, aí vocês vão, vão entrando e saindo até a hora de, de conseguir, tá ligado, até a hora de dar certo, então, tamo junto, esse foi o vídeo de hoje, deixa o like, escreve no canal, rapaziada, tamo juntão, tamo juntão, ó, eu completei, completo, é nóis, hein, rapaziada, Escreve, não esquece de deixar o like, tamo junto, é nóis.